Suporte para notebook LC200 Ergo Material em alumínio Acompanha uma chave para ajuste e cabo USB Ergonômico para promover conforto durante o uso prolongado Com uma base giratória E ajustável, adapta-se às preferências individuais Compatível com notebook e tablet de até 17 polegadas Duas portas USB E um cooler com controle de velocidade Música 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 Música